Oi pessoal, eu sou a Dayane e hoje eu vou estar mostrando as minhas rosas do deserto e como eu faço para cuidar delas. Então, para quem não sabe, a rosa do deserto é uma planta que precisa de sol pleno, então ela não dá muito certo com sombra, ela precisa de algumas horas de sol ali para ela poder se desenvolver bem e também precisa ter um pouco de cuidado ali com a parte da rega, porque se você rega muito, pode apodrecer o caldex, que é o tronquinho dela, o caldex. No caso, eu tenho quatro rosas do deserto, todas elas estão bem floridas e com bastante botão e o que é necessário ali para uma rosa do deserto estar sempre florida, sempre bonita? É necessário ter uma adubação mensal, então o ideal é fazer a adubação ali uma vez por mês. No meu caso, eu adubo com NPK 10-10-10, que é um adubo de simples manuseio e ele assim é o mais simples de todos, né? Eu tento ponderar ali a quantidade, porque se colocar demais pode acabar danificando a planta. Então, todas as minhas rosas, elas estão numa época ali de floração, todas estão com botões para abrir. E é aquilo, quanto mais calor, mais elas gostam. Aí eu procuro sempre regar quando a terra está bem seca. E são esses cuidados que eu tenho com elas. Estão todas muito lindas. É importante, você que tem ali uma rosa do deserto, sempre estar dando uma olhadinha em como está o caldex dela. Se está mole, porque um indício de podridão é quando está mole o caldex. Aí pode ser que a planta não tenha mais salvação. Aí é preciso dar uma olhadinha aí melhor. Às vezes fazer uma poda, né? Mas é isso. Todas elas bem saudáveis, bem bonitas. E vem me surpreendendo bastante a quantidade de botões delas. E é isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like. Compartilha esse vídeo para pessoas que têm ali rosa do deserto. E me siga no meu Instagram, que é arroba dai underline plantas. E me siga aqui também no YouTube. E é isso por hoje. Um beijão. Até a próxima. Tchau. Tchau.